E aí, tudo certo com você? Aqui vai ficar certo durante o decorrer desse vídeo porque eu vou te ensinar como fazer um cabelo ondolado. Sabe aquela pegada surfista, sem volume? Você que tem cabelo cacheado e quer deixar o cabelo ondolado sem precisar usar secador, nem nada vai ser legal. Pra você que tem o cabelo que tá deixando crescer e fica aquele efeito capacete, tem as dicas aqui pra você. E pra você que tem o cabelo ondolado e não sabe ondolar, eu vou te ensinar tudo aqui. Produtos, o método que você lava, depois que você faz, depois da lavagem e não vai precisar usar secador, nem nada. Então, antes de já começar a te passar as dicas, já vou te lembrar que a sua curtida aqui faz toda a diferença. Então, já deixa a sua curtida, já se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo qual que é o seu tipo de cabelo pra eu trazer uma dica específica pro seu tipo de cabelo. Porque se você é novo aqui no canal ou se você tá entrando aqui casualmente, se inscreveu por conta de um canal e esse conteúdo aqui é novo pra você, o canal é super adaptável às interações. Então, interaja por aqui nas minhas redes sociais, porque isso vai fazer com que eu te responda, beleza? Que as respostas são sempre feitas através de conteúdos. Então, comente aqui, comente nas redes. E é isso. Bora pro vídeo e bora pra essas dicas... Bora pro vídeo e bora pra essas dicas. Que tá bem legal. Que no meio desse lavar de cabelo, eu vou fazer essa barba aqui também pra dar uma diferenciada. E vocês verem que se cuidar faz toda a diferença. Porque eu não tô aqui pra te ensinar vaidade. Eu tô aqui pra te ensinar a trazer a sua melhor versão pra que você fique confiante, sabe? Com aquilo que você é. Não que você se transforme num personagem, mas um upgrade, um glow up, que é a nova palavra da moda, né? Daquilo que você é. Porque o que você é, é o que você tem que apresentar, porque Deus não erra em nada. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu quero te falar que tem que lavar o cabelo com shampoo e condicionador. E algumas vezes eu falei aqui, ah, tem que lavar o cabelo com shampoo e condicionador de hidratação. Vou te mostrar três marcas diferentes que eu tenho dentro do meu banheiro. E não é publicidade, não é nada. Tanto que são marcas que uma confronta a outra. Então você pode ficar à vontade aqui que não é nenhum blogueiro tentando te enfiar produtos. Mas é te deixando claro aqui informações. E o primeiro que eu quero mostrar é essa linha aqui, ó. Que já tá até meio até amassada. Que é a linha Match, respeita os cachos. E a maioria das linhas que eu vou mostrar aqui pra você é pra cabelo cacheado. Por quê? Porque a galera coloca mais óleo essencial, agentes hidratantes, nesse tipo de condicionador e de shampoo, sabe? O shampoo não tira totalmente a oleosidade mais limpa. E o condicionador sempre tem algum agente hidratante que ajuda aí na textura do seu cabelo a ele não perder aí a oleosidade natural. Então a linha Match do Boticário é bem legal. Aqui no caso eu peguei o shampoo e o shampoo de uma outra linha da Alphaparf, que é da alta moda, sabe? Essa daqui, ó, é caixos e curvas. Que é tanto pra cacheado quanto pra quem tem o cabelo ondulado. E eu vou falar aqui por diversas vezes, gente, sobre como você escolheu os produtos certos, dá uma finalidade, uma finalização ok. E aqui no caso, pela gente querer o cabelo um pouco mais solto, a gente vai querer ele mega hidratado, ele vai querer ele hidratado. Vamos focar nisso daqui. Por quê? Porque o cabelo hidratado, gente, eu tô com a garganta um pouco arranhando, né? Mas tá tudo certo, tá tudo ok. Então vamos mudar o vídeo. Nossa, eu tava correndo no sol quente, gente, que eu tô com a cara de acabado, mas daqui a pouquinho a glória do Senhor vem, tá? Mas vamos lá. Confia no que eu tô te falando aqui. E como eu tô te falando, você hidratando os seus fios, você não vai ficar com os fios espetados, ó. Eu fiz esse penteado há três dias atrás. E, ó, meu cabelo começou a sujar, ó. Fui na academia, já secou, já tô começando aqui a oxidar o meu suor. A minha raiz tá mais... Como é que chama? Tá sem volume. E tudo isso a gente vai dar um jeito aqui, ó. Aqui é mais o volume, tá vendo? Então, esse penteado que a gente vai fazer aqui vai durar. E no caso de hoje, eu vou usar o shampoo e o condicionador dessa linha aqui, ó. Que é da linha da Doha, sabe? Que é o Daily Amazon, sabe? Ele é de óleo... Ele também tem um óleo de copaíba também, que eu uso entre esses produtos aqui, que eu acho bem legal também. Mas no caso hoje, eu vou usar aqui... Cadê o shampoo? O shampoo e o condicionador, porque ele é um agente hidratante pra cabelos normais. Então, como eu já dei uma hidratada nesse meu cabelo, e ele já tá hidratado com a versão final, que eu vou te deixar de dica também, que não é só um penteado, é uma hidratação que vai dar um upgrade no seu cabelo também. Você vai sentir ele mais macio e tal. Eu vou usar esse shampoo e condicionador, porque o meu cabelo já tá mega hidratado, porque senão depois ele vai ficar pesado. E entre esse shampoo e condicionador, eu vou passar a máscara também, que é da linha. Eu acho sempre legal você hidratar seu cabelo, pelo menos uma vez por semana. Tô gravando esse vídeo aqui na quarta, que é a quarta que eu vou subir esse conteúdo também. Então, é legal você usar shampoo, máscara e condicionador, porque o shampoo limpa a máscara, dá uma hidratada, e o condicionador segura essa hidratação, fechando as cutículas, como eu já falei diversas vezes. E a mágica tá aqui agora, ó. Eu adoro a magia do YouTube, porque nem parece que eu sofri com a iluminação, pra não mostrar uma bola. Talvez. Depois que você lavou com shampoo, máscara e condicionador, não é legal você fazer assim com a toalha, sabe? Porque isso vai embaraçar os seus cabelos, ainda mais se você tiver um cabelo enrolado e ondulado. O que eu gosto de fazer? Gosto de vir e ir tirando o excesso, apertando assim com a toalha. Ai, Alex, mas demora. Para de reclamar, porque vai dar um resultado da hora, e não tem nada de demora, não. Porque aqui eu não vou ficar passando a mão na cabeça de todo mundo que tem preguiça pra tudo, de vai lá, corta o cabelo, porque dá trabalho. Ó, aqui não é espaço pra você, não. Aqui é pra quem é evoluído mesmo, e pra quem sabe o que quer, entendeu? Aqui não tem espaço pra quem tá nessa também de ai, homem, cabelo curto, não vou nem tomar o meu tempo falando disso, mas vou falando aqui já pra você do produto final que a gente vai passar nesses nossos fios aqui. Aqui a gente já tá vendo que pelo meu cabelo estar hidratado, ele já deu já uma boa assentada, tá vendo? Só que conforme for secando, ele vai dando uma armada. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai passar um creme sem enxágue, tá? Você vai passar o creme aqui na extensão dos fios, e eu tenho alguns cremes pra te indicar, tá? Esse que é da linha Match, que não é da mesma linha Match que eu falei agora em há pouco, porque isso aqui é o respeito às ondas, ó. Eu não sei se você consegue ler, mas eu já apresentei ele nos outros vídeos também, é só você repassar nos outros vídeos. Tem também esse Amasterol, que ele é uma versão com óleo de argã, que ele dá uma nutrida no cabelo, então ele não define o cabelo, ele dá uma pesada e fica bem legal. Tem esse daqui também, que é o C da By Raiza, né? Que é da Raiza Anicast, que ele é ótimo também, e ele tá aqui, ó, babosa mais óleos. Ele é um super hidratante. Confesso que eu gosto dele mais pra fazer cachos, porque ele deixa o cabelo um pouco mais duro, diferente desses outros que eu mostrei. É duro como, Alex? Duro porque, tipo assim, ó, ele é tipo um modelador. Ele é tipo um modelador, não. Ele é um modelador hidratante. Ele tem os olhos, tem tudo, hidrata o cabelo, só que fica com aquele aspecto que você vê que tem produto no cabelo. E com esses outros produtos que eu mostrei pra você aqui agora, não tem essa. E eu vou mostrar agora pra você o produto que eu vou usar, que ele é da Inuar, ó. Eu comprei ele, ó, R$45, usei já diversas vezes e ele rende. Falando aqui do produto da Doha, gente, ele não rende. Ele é um produto bom que eu acabei de usar no cabelo, só que o Foco eu não usei nem 10 vezes e ele já tá acabando. Então, tipo, eu vou ter que comprar 3 pra usar, se eu quiser usar todos os dias. Então, é difícil. E o que a gente vai fazer aqui com esses cremes sem enxágue? A gente vai pegar eles e vamos separar o cabelo por mechas, assim, ó. E vamos passar na extensão dos fios. Só que, o que eu vou falar aqui pra você? E não passar próximo ao couro. Então, deixa uns dois dedos longe do couro, daí você vem aqui, ó, pega um pouquinho, espalha na mão e vem e eluva, ó. E eluva. Aqui, no caso, esse produto aqui, por ele ser um blend de olhos, ele vai dar uma mega hidratada no meu cabelo e ele não tem a pegada da raiz que eu acabei de falar, que fala, ai, como é que chama? O modelador de cachos e tal. Então, você vai vir e vai fazer esse esquema aqui, ó. Sem problema nenhum. Tá vendo? Deixa eu chegar mais de perto aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Vou pegando e vou fazendo isso em todo o cabelo. Só que daí, tipo assim, ó, se você ver que você eluvar assim, você tiver pouco cabelo, você começa de trás pra frente e faz o esquema que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas eu gosto de frente pra trás porque eu dou uma compensada aqui na frente porque é a área que mais me incomoda quando fica armado, sabe? Quando fica assim, eu fico parecendo um sino. Confesso que eu não curto essa pegada meio skatista que a galera gosta e talvez ache até bonita. E em mim, pra mim, eu não curto. Fiz a barba aqui também, tá na hora de... só de dar uma escovada nela. Tá vendo, ó? Vai passando na extensão dos fios e quando chegar na parte de trás, você vai jogar seu cabelo pra frente. Assim. Pronto. Joga seu cabelo pra frente. Aí você vem, passa o produto, só que daí você pega... Deixa eu... Aqui, ó. Você pega o produto dos fios da lateral porque na parte de trás o nosso cabelo tende a ser mais oleoso. Por quê? Porque a gente encosta o cabeção no travesseiro e tal. Então, se a gente passar muito produto ali e não fazer só essa espalhamento, eu ia falar, ó. Só esse esparrame do produto no fio por completo. Se a gente fizer mais do que isso, ele vai ficar oleoso. Então, esse cabelo aqui seu, se você lavar do jeito que eu tô te ensinando aqui, meu filho, você vai ter um cabelo no estilo surfista, ondulado e vai durar com certeza uns três dias aí. e olha que eu fui pra academia ontem, fui pra academia hoje e lavei hoje, né? Porque hoje deu um sol bom aqui e eu não sei como é que tá sendo aí os últimos dias, mas aqui a gente virou o ano debaixo de chuva e ficou uns 15 dias com o tempo fechado, mas tá tudo certo, não reclamo não, viu Deus? Quer prestar conta com o senhor? Aí, vai da sua opinião. Se você quer um cabelo dividido ao meio, se você quer um cabelo assim, jogado, eu gosto ele meio que jogado assim, você pode ver a minha entrada aqui, certo? Eu coloco essa divisória um pouquinho mais pra cima e tiro o cabelo de trás da orelha, mas se você quiser deixar o seu cabelo atrás da orelha, também vai dar super certo, ele vai ficar com essa pegada aqui a hora que ele secar, só que um pouco mais volumoso, mas ele já vai ficar nessa pegada que ele tá aqui. Tá vendo que o meu cabelo tá mais hidratado do que quando eu tirei a toalha, ele tava com um pouco mais de volume? Esse creme, ele já vai tirando um pouco do volume e alinhando os seus fios e se você ficar com os fiozinhos levantados aqui, eu já vou te dar uma dica, mas eu gosto de fazer essa divisória um pouco mais pra cima porque não evidencia muito a entrada que eu tenho e aqui no caso eu ganho um pouco de volume no topete, então eu não fico com o cabelo caindo no rosto. Se você preferir o cabelo todo ondulado, esconder a orelha grande, aí você pode deixar ele secar assim, só que eu não suporto deixar o cabelo secar assim, principalmente nesse calor que tá fazendo aqui em São José dos Campos, eu sou de São José dos Campos e quem mais for de São José manda um salve! Então, ó, já tá todo feito aqui, já passei os dedos aqui e agora vem a dica que eu quero te dar, se você tem cabelo ondulado, você vai conforme o seu cabelo for secando, apertando ele assim, ó, tipo chegou, ah, viu que o seu cabelo tá um pouco mais molhado agora por conta do produto, vem e aperta de baixo pra cima, ó, que ele já vai dar uma ondulada, só que ele não vai segurar um ondulado estático igual o do creme modelador, aqui no caso ele vai fazer a textura natural do seu cabelo, então se você tem cabelo liso, com bastante volume, pode fazer esse tipo de procedimento também, esse tipo de processo que vai dar bastante certo, e se você não quer deixar o seu cabelo tão ondulado assim, e quer deixar ele menos ondulado, o que que eu fiz nesse último aí que vocês elogiaram as ondulações? Eu peguei o meu fio do cabelo, em vez de apertar de baixo pra cima, eu só apertei ele aqui assim, ó, tá vendo, ó, só fui apertando ele aqui assim, porque daí ele vai tentar tomar a forma dele e por ele estar com o creme, ele vai ficar com um aspecto bem legal, e aí eu quero te perguntar um negócio, eu vou aqui, que eu tô aqui, ó, meu pescoço molhado por conta do cabelo, é uma das coisas que mais me deixa irritado na hora de lavar o cabelo, é ficar com as costas e pescoço molhado, mas tudo bem, eu jogo ele pra trás e às vezes eu fico até com uma toalha nas costas pra não molhar, só que daqui a pouquinho eu tenho uma sessão de fotos pra fazer e eu vou almoçar aqui agora e deixar esse meu cabelo secar no natural, mas aqui o nosso cabelo já tá praticamente pronto e com a magia do YouTube você vai ver agora como ficou o resultado final desse cabelão aqui, que é bem fácil e você teve nesse vídeo aqui dicas de produtos, dicas de como diminuir volume, dicas de como você pode hidratar o seu cabelo e você vai me dar uma dica se eu corto esse cabelão aqui ou não ou igual de quem que você quer que eu corte esse meu cabelo aqui caso você tenha uma sugestão já manda aqui embaixo também, beleza? Eu espero que você tenha curtido todas as dicas essa pegada aqui desinibida pra que a gente possa ficar cada vez mais próximo que você veja aqui aquele amigo que você pode perguntar sobre moda, estilo e tudo e ele vai te ajudar sem querer que você se torne um padrão estético, um padrão de moda um padrão de estilo mas uma melhor versão sua aí que Deus possa abençoar todos os seus sonhos a gente se vê na próxima até mais e fui você viu que ficou bonito você viu antes de mim como ficou o resultado desse cabelo que eu acabei de fazer aqui olha pra você ver como a gente tá amigo valeu bom é é é é é